Música Vive Jesus, mi Senhor Vive Jesus, mi Senhor Viva Jesus, o Senhor, vive Jesus, o Senhor. Viva Jesus, o Senhor, vive Jesus, o Senhor, vive Jesus, o Senhor, vive Jesus. Viva Jesus, o Senhor, vive Jesus, o Senhor, vive Jesus. Viva 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 Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus.